Em mais um ato de sabotagem contra a economia brasileira, o Banco Central aprovou nesta quarta-feira, dia 6, uma nova alta da taxa básica de juros. Desta vez, o aumento foi ainda maior, de 0,5 ponto, fazendo com que a Selic atinja um índice obsceno pornográfico de 11,25% ao ano, o segundo maior do planeta. A desculpa apresentada agora foi uma das incertezas resultantes das eleições nos Estados Unidos. Pura balela. A única certeza é que os abutres financeiros saíram novamente ganhados. Isso sim. A decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, se deu por unanimidade, o que significa que os quatro integrantes nomeados pelo presidente Lula, incluindo Gabriel Galipo, já aprovado pelo Senado para presidir o banco a partir de janeiro do próximo ano, significa que eles se curvaram às pressões do Deus Mercado. Conforme registra a Alegre, a Folha Rentista, a escolha pelo aumento mais expressivo da Selic veio em linha com a expectativa consensual do mercado financeiro. Fecha aspas. Levantamento feito pela Brunbreger mostra que a alta de 0,5 ponto era a projeção unânime dos economistas consultados, dos economistas do mercado financeiro. O ciclo de subida de juros teve início na última reunião, em setembro, quando o COPOM optou por um movimento mais gradual, de elevação de 0,25 ponto percentual. Primeiro aumento feito no terceiro mandato do presidente Lula. Com a segunda alta consecutiva, a Selic agora se iguala ao nível que se encontrava em março. Além das incertezas externas, os Estados Unidos, o COPOM reafirmou seu doentio pavor pelo crescimento da economia nativa, com a geração de empregos e renda. Aspas. O comitê voltou a dizer que o cenário demanda uma política de juros mais contracionista. Isso significa uma atuação que ajude a frear a força da atividade econômica, de forma a controlar o avanço da inflação. Como justificativo, o comitê citou a resiliência na atividade econômica, as pressões do mercado do trabalho, o hiato do produto positivo, a indicação de que a economia está aquecida e operando acima do seu potencial, sujeita a pressões inflacionárias. Relata a Folha Rentista. Justifica a decisão. A decisão do Banco Central, que ainda segue sob o comando do bolsonarista Roberto Campos Neto, o Bob Fields Neto, foi eminentemente política. Ela avisou pressionar o governo a tomar medidas duras de austericídio fiscal. O que está em discussão nesses dias. Em seu comunicado, o comitê redefendeu cortes nos gastos e chantageou. Uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem da expectativa da inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. Isso foi o comunicado para pressionar o governo para o austericídio fiscal. A absurda alta da Selic gerou reações imediatas. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, por exemplo, protestou no X. Copom mantém sabotagem à economia e eleva ainda mais os juros estratosféricos. Irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo. Em outro ponto, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, também manifestou sua indignação. Para o setor industrial, a decisão é extremamente conservadora e trará apenas prejuízos à atividade econômica, com reflexos negativos no emprego e na renda. Mas enquanto não houver uma pressão maior da sociedade, os abutos financeiros continuarão impondo as taxas de juros pornográficas e o Brasil seguirá sendo o paraíso dos banqueiros. Ou se articula uma grande frente contra essa política monetária ortodoxa, ultra neoliberal, de juros pornográficos, ou o Brasil vai ter problemas. Mesmo o crescimento pequeno que teve nesse último período, pode ficar travado e a percepção na sociedade é que as coisas não estariam mudando. A conferir, vamos ver.